O grupo Artefatos da PUC Goiás está promovendo uma websérie e já tem capítulos em exibição. A produção já está em exibição no canal do YouTube da UFG, que é parceira da PUC Goiás na produção teatral. Retalhos já está no segundo capítulo e tem como base o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. São histórias de mulheres que sobreviveram na Segunda Guerra Mundial e prestaram depoimentos a essa autora dos acontecimentos. Elas iam muito jovens na Segunda Guerra Mundial, mas o que chamou mais atenção na autora e o que me chamou mais atenção também e para a minha filha, que me presenteou com o livro, é o quanto que a história, de uma forma generalizada, isenta a mulher de participações nos movimentos mundiais históricos. Muita gente não sabe, mas milhares de mulheres participaram da Segunda Guerra Mundial, mas nos livros pouco foram mencionadas. Toda quinta-feira tem episódio novo. Retalhos, que busca a valorização e o reconhecimento das mulheres raramente mencionadas nos livros, promove ainda uma reflexão sobre a história que estamos construindo. Ao final de cada capítulo, que é transmitido ao vivo, o internauta ainda pode participar de uma mesa de debates. Para esse grandioso projeto, o grupo Arte Fatos da PUC Goiás conta com participações especiais. Nós temos a professora Eline, que é aposentada aqui da PUC, a professora Lúcia Rita Nativa, a professora Joana Peixoto, que dá aula na UFG, mas tem matérias aqui também na PUC, a Mirelle, que é uma atriz e psicóloga também, e professora de dança. Então, essas pessoas se juntaram para contar essa história. E cada uma dessas pessoas cumpre uma função em rodízio. Um trabalho que promove a cultura, leva a entretenimento e conteúdo para o internauta. Nós temos, de uma forma mais generalizada, não a situação específica da mulher, na Segunda Guerra Mundial. Os depoimentos e os acontecimentos e as circunstâncias, ela vem até a sociedade contemporânea, dialogando com as circunstâncias que as mulheres passam aqui também. E todos os anseios e desejos de transformação que essas mulheres têm.